O Marcelo Muniz, nosso colega, era um militar de carreira no 4º Batalhão de Engenho de Combate e estudou com grande dificuldade. Nós éramos amigos dele, porque faziam até os trabalhos para ele poder cuidar de lá e de engenharia, cuidar do 4º Batalhão. Então, nós, através da família dele, do Marcelo Muniz, nós pedimos ao 4º Batalhão de Engenho de Combate para executar um toque de silêncio e, através do Marcelo, nós homenagearmos todos os nossos, até então, 30, agora só mais um, Oswaldo Cruz, 32 então no total. Então, através do Marcelo Muniz, nós queremos homenagear os nossos colegas falecidos. E eu vou pedir então ao vosso nome. O Marcelo Muniz, nós queremos homenagear os nossos colegas. O Marcelo Muniz, nós queremos homenagear os nossos colegas. O Marcelo Muniz, nós queremos homenagear os nossos colegas. O Marcelo Muniz, nós queremos homenagear os nossos colegas. Tchau